E aí pessoal seja bem-vindo a mais um vídeo aí no meu canal Damião Frutuoso com vídeos diversos, vou mostrar para vocês nessa manhã rodando a grama aqui da escola Cícero Freire é isso, como você pode ver aqui a altura da está aqui o gramado, mas só que daqui a pouquinho eu vou estar mostrando para vocês a diferença como vai ficar olha só a altura da grama daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês como ela vai ficar aqui, quando terminar E aí 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 Se inscreva no canal 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 É isso aí pessoal Obrigado a todos vocês que seguem meu canal Se você gostou desse vídeo Deixe seu joinha aí Não esqueça de se inscrever no canal Deus abençoe Deus abençoe